Bem novinha Vamos juntos, vai! Se todos vivessem o amor Meu Deus o criou Amor que não guarda rancor Vai, corão! Eu daria a pena viver O verdadeiro amor O amor de Deus Pra sempre eu quero viver Perfeito amor Eterna essência de Deus O amor de Deus Pra sempre eu quero viver Perfeito amor Eterna essência de Deus E... E... Entende isso, meu brother Viver Amor Sobre o bem que eu andar com Deus Vai, Deus Vai, você! Pra sempre eu quero viver Perfeito amor Perfeito amor Eterna essência de Deus Perfeito amor Eterna essência de Deus Eterna essência de Deus Obrigado.